Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e perita judicial e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um item fundamental para o sucesso de um projeto de arquitetura, que é a posição dos ambientes. Vamos entender como a posição do edifício em relação ao terreno, a posição dos espaços internos em relação à insolação, em relação à ventilação predominante no local, em relação à urbanização, como a coordenação desses elementos podem criar espaços confortáveis e equilibrados. Para começar, vamos falar sobre a disposição do edifício e a orientação solar. A localização correta do edifício pode garantir uma insolação que seja saudável para esses espaços internos. Através de uma correta organização da planta baixa, a gente consegue garantir a quantidade de luz necessária para cada ambiente da casa. Áreas de convívio e os dormitórios, áreas de convívio são a sala de estar, sala de jantar, por exemplo, eles são espaços que obrigatoriamente tem que ter janelas voltadas para áreas externas. Isso cria ambientes saudáveis e mais agradáveis aos usuários. Existem espaços internos em que a gente não precisa de incidência de luz solar, por exemplo, área de serviço, depósito, garagem, banheiros. Um instrumento que eu costumo usar é o ábaco que mostra o movimento aparente do sol. Ele ajuda a decidir qual vai ser a melhor posição solar e se tem alguma construção ou alguma vegetação que bloqueia a luz solar naqueles pontos. Outro fator super importante que eu verifico é a direção predominante dos ventos. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, predominantemente os ventos vêm da direção leste. Levar isso em consideração ajuda muito a ter ambientes saudáveis dentro da edificação. E aí vai uma dica para quem não comprou o terreno ainda. Verificar o terreno que já tenha vizinhos facilita para evitar surpresas no futuro. Por exemplo, fazer um projeto num terreno que não tem o vizinho ainda, na posição solar, na melhor posição solar, que seria leste e norte. E no futuro, vem o vizinho e construir um mega paredão ali. Então, isso é uma coisa legal de se observar, se já tem vizinhos. Bem, essas são as principais considerações a tomar na hora de a gente iniciar o projeto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa um curtir aqui no vídeo, faz um comentário que me ajuda bastante. E lembra de se inscrever no canal. Um abraço e tchau!